E agora a gente vai falar, sabe do que? De Oktoberfest. O repórter Moisés Stucker esteve na Vila Germânica porque teve festa online para os idosos do Profamília aqui de Blumenau. Como que estava a festa por aí, Moisés? É, Lizzie, toda penúltima quinta-feira das edições da Oktoberfest, existe a Oktoberfest da terceira idade. Este ano, devido à pandemia, o evento não aconteceu, não pôde ser realizado aqui no Parque Vila Germânica. Por isso, a Profamília decidiu inovar. Usou da tecnologia para levar a Oktoberfest, a terceira idade, para todos os idosos em casa. Transmissão, inclusive, através do computador para cerca de 80 idosos que acompanharam toda essa transmissão realizada aqui pelo pessoal da Profamília. Aí, as professoras de dança, a realeza aqui da terceira idade. E aqui ao nosso lado, Júlio César Pereira, que é o secretário da Profamília. Vai falar para a gente qual que foi o objetivo desse evento aqui realizado no Parque Vila Germânica. Nosso objetivo é manter viva e acesa essa chama da Oktoberfest. O nosso idoso é uma pessoa alegre, divertida e todos os anos a gente fazia essa festa da Oktoberfest aqui com todos os grupos de idosos de Blumenau e das cidades vizinhas. E hoje, nós cancelamos as nossas aulas virtuais com os idosos e fizemos, para motivar eles, fizemos uma aula de Oktoberfest, com os ritmos de Oktoberfest aqui na Vila Germânica. E eles estão em casa, alguns tipicamente participando virtualmente dessa festa da Oktoberfest da terceira idade. Tá certo. Aproveitar o uso da tecnologia, lógico, é um trabalho muito importante para eles que estão em casa, né? Com certeza, né? Pelo menos as pessoas não entram em depressão, ficam sempre ativas. O idoso hoje é um idoso diferente, ele quer participar das atividades, ele quer ser ativo, ele quer ser socializado. E esse momento, apesar de estar longe, é um movimento de socialização. Tá certo. Muito obrigado pela participação aqui no Vermais. Nós é que agradecemos. Aí, né, Liz? O pessoal animado aqui. Mostra ali também, Vinícius, o pessoal nos bastidores, dançando junto. Animado, a Oktoberfest da terceira idade, online. E eu devolvo no estúdio com você, ó. Aproveita e aprende a dançar a dança típica, tradicional, germânica, que é muito forte aqui na região. Valeu! Já tô aprendendo, já tô. Já tava aqui, ó, super dançando, Moisés.